Toca-me, Senhor Vem guiar-me em anão Não me deixes naufragar O grande vendaval Tu podes atacar Nas lutas eu imploro Vem me auxiliar Nas tristezas eu choro Vem me ajudar Tu és Pelo abrigo Socorro na nação Pra sempre meu amigo Na tripulação Senhor, meus inimigos Se levantam contra mim Segura em minha mão Não, 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 não me deixes cair Minha cruz é tão pesada Mas eu irei levar Que no fim da caminhada Nada irei descansar Nas lutas eu imploro Vem me auxiliar Nas tristezas eu choro Oh, vem me auxiliar Tu és O meu abrigo Socorro na nação Pra sempre meu amigo Na tripulação Pra sempre meu amigo Na tripulação Tristezas eu Uma triunção Legenda Adriana Zanotto